Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar dos indicados ao Oscar. Eu, Isabela Boscovi e eu, Roberto Sadovski. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo, Roberto. Finalmente reunidos de novo. A gente queria ter começado a gravar juntos mais cedo, agora em janeiro, mas janeiro é fogo, né? Eu tirei férias, Isabela. Ai, que coisa linda. Eu não tirava férias há mais de 10 anos. Bom, daí também eu vou dizer que eu estou com inveja, porque eu fiz uns quatro que eu tirei. Mas é isso, gente. Não, felizmente estamos aqui mais uma vez. Outros vídeos se seguirão, né, Roberto? Não vamos dar spoiler ainda de quais vão ser os próximos, mas hoje é Oscar. Então, minha primeira pergunta, Roberto. O Oscar ainda importa alguma coisa para você? Para ser bem honesto, importa num nível profissional, que a gente trabalha com isso ainda, a gente acompanha. Mas eu ando meio cansado de acompanhar a premiação e não é de hoje. Eu acho que desde que eles ampliaram a oferta de melhor filme para além de cinco filmes, eu acho que eles estão querendo achar uma cara nova que não acharam ainda. Bom, espera aí. Isso foi em 2008. Quer dizer, eles estão há 15 anos tentando achar uma cara nova e não conseguiram. Não conseguiram. Aí é um mau sinal, né? Porque a gente perdeu aquele brilho, né? Antigamente, quando um filme ganhava o Oscar de melhor filme, era uma coisa que a gente enchia a boca para falar. Oscar de melhor filme. Era uma coisa que você sabia que tinha um selo de qualidade ali, né? Um selo de relevância. Reconhecimento, relevância. Não necessariamente qualidade, mas um selo de relevância, de alguma forma. Hoje em dia, a gente vê que existe uma premiação do momento. E eu acho que o zeitgeist, o espírito do tempo, ele é mais premiado do que os filmes em si. Assim, precisamos falar sobre esse assunto. Esse filme fala sobre esse assunto, ele vai ganhar. E isso começa a me dar um pouco de canseira. Eu acho o seguinte, quando a Parasita ganhou o Oscar, eu falei, gente, felizmente eles acharam o caminho deles. O Oscar voltou a ter algo a dizer. Não. 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 Foi uma aberração ali. Foi uma aberração. O ano passado, dar o prêmio de melhor filme para a Kolda, para mim, ali acabou de vez qualquer credibilidade que pudesse haver na premiação. Dois meses depois, já ninguém lembrava do filme. O que dizer hoje? A gente falava sempre de filme de sessão da tarde, né? Para mim, Kolda é um filme ruim de sessão da tarde. É. É um filme manipulador, um filme piegas, um filme bobo. Bobo. Não diz nada. Ele não tem nenhum brilho em particular. Ele é um filme agradável. Filmes agradáveis existem aos montes. O tempo todo. Né? Mas a gente não dá um Oscar de melhor filme, é um filme agradável. Não. Não. Bom, já tinha tido a premiação do Green Book, que é extremamente discutível também. Green Book é um filme ruim. É um filme ruim. Dei um Oscar para o Viggo Mortensen, que, aliás, há muito tempo estão devendo para ele um Oscar. Um Oscar. Bala. Mas acho que ele também não está se importando a mínima com isso, para dizer a verdade, do que eu sei do Viggo Mortensen. Eu acho que ele não está nem. Ele não podia estar mais desencanado de ganhar o Oscar. É tipo o Sean Penn, né? Não estou nem aí. Querem dar mais um Oscar, beleza. Eu acho que o Sean Penn gostaria mais de um Oscar do que o Viggo. O Viggo, né? É, é. O Viggo tem outras coisas que se preocupar. Pintura, poesia. Está no rancho dele. Está no rancho. É. Está ótimo. Futebol. Está comemorando a Argentina com o Messi. Está ótimo. É, chimarrão, toma mate ali o tempo todo, toda a tarde na Vareta. Gostamos do Viggo, para deixar claro, gostamos muito do Viggo. Bom, mas ele não está em questão aqui hoje. O que está em questão é que temos alguma surpresa entre os indicados ao melhor filme? Eu acho que se a gente vê o listão, não tem nenhum filme que a gente olhe e fala esse aqui nunca foi considerado, esse aqui não estava em discussão. São filmes que, em maior ou menor grau, eles podiam entrar na lista final. Alguns a gente tosse o nariz? Talvez. Alguns a gente fala uau? Talvez também. Mas, como diz o nada de novo no Fronts, eu fiquei esperando, a gente fica esperando alguma coisa que vá dar uma mexida. A gente fica esperando um parasita 2.0 e eu acho que não foi o ano para isso e não foi o momento para isso e o Oscar falou, tá bom, gente, é o que temos para hoje. Eu acho que, na verdade, o Oscar está se informando pelo Twitter e pelo Insta como a maior parte da humanidade, entendeu? Sim. Eles assistem e indicam os filmes que são falados, que estão dando barulho, incluem ali alguma consideração mercadológica. Sempre. Mas, os filmes de prestígio, que falam de coisas importantes, agora assim, filmaço, 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 o que tem aqui. Entre os 10, vamos lá, filmaço, filmaço é Tar. Tar é um filme que vai durar, para mim, é um filme que vai durar. Eu estava comentando com a Isabela, antes da gente vir gravar, que eu não assisti Tar no ano passado, em 2022, eu vi só agora, em 2023, ele teria ficado no topo da minha lista de melhores filmes do ano fácil, porque é cinema sem concessões, né? É. Não é um cinema que pega a sua mão e fala, vem aqui que eu vou te contar uma história. Não, é assim, ele joga na sua cara e fala, se vira para você entender o que está acontecendo aqui. Mas não é confuso, em nenhum momento. Não, não. É forte. É forte. É forte. Porque, assim, é um filme que é agradável ver, eu me diverti muito nessa missão, lindo de ver, o roteiro é bem meio médio, mais ou menos, né? Então, o melhor filme é uma forçação. Mas o cinema ainda está se recuperando da pandemia e isso certamente explica que a presença de Avatar, que acaba de passar 2 bilhões de dólares de bilheteria, quem achou que o James Cameron não sabia mais ganhar dinheiro, completamente enganado, lógico. Isso explica muito Top Gun Maverick também, que é um filme mais bem acabado, no geral, do que... É um filme mais coeso, mais pensado, talvez, né? Em todas as partes da produção do que o Avatar, mas terminou... No fechamento da bilheteria de 2022, ele estava no topo, né? Então, é importante que haja um meio de campo ali com o cinema espetáculo que não é só super-herói, não é só para adolescentes de... Não é uma marca. Que está tão enraizada hoje na cultura pública. E não é uma marca adolescente. Sim, é isso. Top Gun é um filme para adolescente, Avatar... Avatar é uma aventura infantil juvenil também, mas é um filme para todo mundo. Tem para todo mundo. É. Então, acho que assim, isso justifica a inclusão. Há rigor, critérios técnicos aplicados ao Oscar. Seria mais difícil, mas, enfim... Lembrando que o primeiro Avatar foi indicado ao Oscar também. Eu estou feliz deles não terem incluído. É um filme que deu muita satisfação a muita gente, mas que é um filme muito problemático do ponto de vista de todas as soluções dele, que é Wakanda para sempre. Não é o Pantera Negra. Posso comentar? Pode. Gente, esse filme é ruim, tá? Desculpem. Então, não, o que eu estou dizendo é o seguinte. Já tem muita gente, acho que curtiu, se identificou. A gente achou o filme arrastado, né, Roberto? Bem arrastado. Muitas pessoas disseram nos comentários que não, que nem sentiram o tempo passar, que estavam super envolvidas e tal. Mas eu acho que assim, não era o caso e eu acho saudável que ele não esteja aqui. Saudável que ele está só em uma categoria, se eu não me engano. Deve estar em categoria técnica também, que eu não bati o olho na lista, mas de categoria grande só tem as discurso de vante. Só a Angela Bessa. Elvis é um filme que também tem inconsistências e facilitações de roteiro muito grandes, mas é um filme que tem um empuxo que envolve você. E é cinema, né? É cinema. Tem o dedo de autora ali. Tem uma interpretação absolutamente magnética do Austin Butler, né? E uma nem tanto do Tom Banks. Mas, enfim, eu acho que no prazer que ele proporciona, a presença dele está justificada. Sim, eu acho que é uma visão firme que você identifica que foi feito por alguém com uma visão muito clara. Ou ame ou odeie, mas você vê que é um artista criando uma obra ali. E isso está mais e mais raro no cinema hoje em dia. O cinema de concessões é muito raro. Você vê alguém manter a sua visão firme e o Baz Luhrmann ainda consegue. A gente tem aqui Triângulo da Tristeza, do Rubem Osklund. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Uma Palma de Ouro que foi bastante discutida também. Super polêmica. Passou longe de ser uma unanimidade. Eu acho um filme extremamente interessante, mas eu acho que tem outros filmes que despontaram, que certamente valeriam essa vaga. Holy Spider. Holy Spider eu acho bem melhor. Holy Spider eu fiquei nervoso no filme. Holy Spider é um filme do Ali Abassi, um diretor iraniano radicado na Dinamarca, mas esse é um filme que se passa no Irã, com atores iranianos, falado em Farsi, e é um filme fortíssimo. Está em cartaz, por sinal. Eu amo o milagre do Sebastián Lélio com a Florence Pugh, que está na Netflix. Eu acho um filmaço também. E foi ignorado. E foi ignorado totalmente. Ninguém viu Women Talking, não é só a gente que não viu, né? Literalmente ninguém viu Women Talking. Eu nunca vi... Pode ser que ele mereça totalmente estar aqui, tá? O crédito total. Não estou tirando a vaga dele, não. A Sela Póley dirigiu, tem a Bruna e Mara do Alenco, mas é um filme que o estúdio largou mão, né? Eles despejaram no cinema com pouca campanha, ninguém viu, ninguém falou. E a gente, portanto, não saberia opinar, né? Eu estou até surpreso que ele foi incluído no fim. Não, isso estava bem... Isso estava bem... Desenhado? Estava bem desenhado, já. Estava bem desenhado. Existe um carinho muito grande pela Sela Póley entre a indústria. As pessoas gostaram muito dela. Fabelman era certo que estaria aqui. Eu acho que tem que estar. Eu acho que não é o filme que deve ser premiado esse ano. Não. Não seria a minha escolha de premiação de melhor filme, mas eu acho que ele tem que estar. Infelizmente, a bilheteria de Fabelman também ficou muito, muito, muito aquém. Basicamente, ninguém assistiu. Basicamente, ninguém assistiu. É uma pena, mas isso é assunto para um outro vídeo. Assunto para o futuro. O que eu acho interessante é que o Spielberg já foi o carro-chefe da bilheteria. Ele foi durante três décadas o carro-chefe da bilheteria. E essa história não foi ruim de bilheteria? Não, não foi ruim porque é musical, tem um outro tipo de apelo. Também pega um outro público. E ainda foi no meio da pandemia. Ainda foi naquela reta final ali. Ele ainda é um diretor que o nome dele também basta para você dar uma agitada. Mas o estúdio também fez uma campanha bizarra para a Fabelman nos Estados Unidos. Porque não é Focus, é universal mesmo. Então, eles não tiveram aquele cuidado que os filmes da Focus têm. Para você começar em poucas salas, você começar o Boca a Boca. Eles fizeram um lançamento grande de um filme que não tinha o perfil de um filme grande. E daí a gente sabe, né? Primeiro fim de semana de bilheteria. É fraco, afunda um filme. Cria para ele um obstáculo intransponível. Tipo assim, o filme despencou, ninguém foi ver. E daí matam o filme. É, porque aí os exibidores falam, então a gente já pode tirá-los da metade das salas. E hoje em dia o público acompanha a bilheteria por razões misteriosas. As pessoas falam, ah, não deu bilheteria nenhuma. Não vou ver. Não vou ver. Não presta. Uma coisa não é sinônimo da outra. Mas isso também é outra história. Lembrando que O Sonho de Liberdade em 94 foi um fracasso de bilheteria. E hoje em dia é um filme adorado. É um filme adorado. É um filme adorado. Eu acho irresistível. Banshees, Jeanne e Sharon, você gostou menos do que eu. Eu realmente amei o filme. Eu gostei e não amei. Eu achei muito bonito. Assim, lindíssimo o filme. E tem uma delicadeza que faltou no Martin McDonnell, no diretor, no filme anterior dele, no Três Anúncios para um Crime, que eu não gosto. De forma alguma. Eu acho que ele tem uma delicadeza e talvez isso venha pelo elenco que ele escolheu aqui. O Colin Farrell e o Brennan Gleason juntos são um prazer de assistir. Mas alguma coisa não me despertou essa paixão que despertou em você. Para mim despertou várias paixões. Isso é um assunto para um vídeo à parte também. Mas a gente precisa separar no trabalho do Martin McDonnell o trabalho irlandês dele do resto do trabalho dele. Inclusive todas as peças irlandesas que ele escreveu e que a gente nunca vai ver porque não são encenadas aqui. E a gente não está rolando isso de ir para Dublin e ir no teatro. Não, eu acho que ia ser difícil entender também, né? Porque a gente sabe que o sotaque lá é... A gente precisa de uns 15 minutos para ele entrar. Não é assim, não. É uma delícia. Uns 15 minutinhos ele cantando no ouvido e você começa a pegar as coisas. Mas, enfim, eu gosto demais do filme. Eu acho, eu tinha certeza que Nada de Novo no Front estaria entre os melhores filmes e estaria com várias outras indicações. Eu acho extremamente interessante isso porque eu acho muito importante filmes de outras nacionalidades aparecerem entre melhor filme, na categoria de melhor filme, no Oscar, né? Essa é uma produção alemã. Infelizmente, eles não incluíram aqui, incluíram só em filme internacional, o Belga Close, que é um filme devastador. Não incluíram aqui a Garota Silenciosa, que seria também um concorrente da Irlanda. É um dos filmes mais adorados do ano. Eu teria incluído nessa lista After Sun. É, After Sun foi tirando o melhor ator e o que, roteiro também, a... Ela que foi indicada? Não lembro agora. Melhor roteiro original? Não, não. Não. Não, nada de After Sun em roteiro. É. Foi o melhor ator que foi lembrado, o Paul Mescal, e só, eu acho. E só. E só. Então, eu acho que, assim, isso que eu falei deles estarem se informando pelo Twitter e pelo Insta, é mais ou menos nesse sentido, que eles não têm conseguido ir atrás de outros filmes que não são os filmes que o Burburinho está indicando para eles. Assim, eu acho que o Oscar está tão refém do que está circulando por aí quanto qualquer outra premiação. Aí eu levanto a pergunta, Isa. Ampliaram os votantes, né? No mundo inteiro tem mais gente de outros países que agora compõem a Academia também. A Academia tem 10 mil membros hoje. Perto disso. 9 mil e alguma coisa, né? Então, em teoria, a gente tinha que ver mais filmes internacionais aí. Mais filmes. Tinha que ser mais colorido o Oscar. Então, o que está pegando? O que pega é todo o sistema de votação. É a ponderação de médias. São os critérios de filme. Se o filme está muito votado, mas só em segundo, terceiro lugar, na cédula da pessoa, ele perde peso. É um cálculo. É uma bagunça. Explica o fato de Babilônia, não está aqui. É uma bagunça. Mas é tão complicado o cálculo que, na verdade, o Ataque dos Cães ter perdido no ritmo do coração, o ano passado, certamente o Ataque dos Cães foi muito mais votado. Mas, em muitas cédulas, ele devia estar numa segunda posição ou terceira. Acho que o Green Book foi isso também. Foi isso. A gente falou que não era minha escolha, mas está aí, porque foi o meu segundo, meu terceiro, foi um filme seguro. É. Não, o problema é a álgebra que eles inventaram mesmo. Tem muita gente já levantando essa questão faz um tempo, mas a academia decidiu que, dessa maneira, ela garantia... Perdão, gente. A variedade das indicações não está dando muito certo. É. Bom, a gente... Eu acho que, assim, as pessoas têm que... Os votantes da academia têm que poder decidir. Este é o filme que eu acho que tem que ganhar. Não o segundo, o terceiro, se não fosse esse, seria aquele e tudo mais. Isso quem faz sou eu que tenho dificuldade em tomar decisão e faço lista de melhores do ano com 22 filmes. Eu vi sua lista com 22 filmes. Porque eu não consigo me decidir. Mas eles não. É outra história. Eles têm que poder decidir. Eles têm que ser obrigados a tomar o partido de um filme na hora que eles estão votando. E a gente sente falta de ter o melhor filme do ano. Qual foi o melhor? Foi Amadeus o melhor filme do ano? Foi O Último Imperador o melhor filme do ano? Foi Titanic o melhor filme do ano? É aquela coisa que tem um peso que vem com a premiação. Não pode ser calculado numa álgebra para a gente tentar fazer o cumbayá com todo mundo aqui. É estranho. Eu acho que este ano, tendo mencionado aqui todos os que estão concorrendo, menos um, eu acho que vai dar tudo em todo lugar. Ao mesmo tempo que é o recordista de indicações desse ano. São as indicações, né? Todas as mais vistosas, inclusive. E duas indicações de coadjuvante, indicação de melhor atriz, direção, tem de tudo. Roteiro. Roteiro. Quer dizer, ele está realmente, ele é o cavalo em que todo mundo está apostando esse ano. E eu acho que fazem bem a coisa. Quem for fazer bolão, deveria apostar nele mesmo, porque eu acho que tem grandíssimas chances de ele sair com o prêmio. Eu acho que é o único filme feito com um orçamento modesto, que chegou num público maior. É um filme que atende a esse espírito pop, mas, por outro lado, oferece outras coisas além disso. E é um filme muito querido por todo mundo também. O elenco tem... Assim, a Jamie Lee Curtis é muito querida, a Michelle Yeoh é muito querida. O Kehrui Kwan foi a pessoa fofa do ano. O Kehrui Kwan. Então, existe muito, muito... Muita boa vontade. Muita boa vontade, é isso. Muita boa vontade em relação ao filme. E ao estúdio também, ao 24. A A24. A A24, a gente precisa falar um pouco dela. Todos os melhores filmes, os mais surpreendentes que você tem visto nos últimos anos são filmes da A24. Ela tem uma curadoria fortíssima, no sentido de escolher projetos, quais os projetos que ela vai estimular. Ela trabalha com orçamentos pequenos e retorno pequeno também para esse orçamento. E ela anda no azul, mas o dinheiro que ela ganha, aquela margem pequena que ela tem de lucro, ela reinveste em produção e não em campanha para a Oscar necessariamente. Mas este aqui é um filme que ganhou a vida própria, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e vai ser uma satisfação ver a A24 sendo premiada. Embora tenha outros filmes da A24 que eu fico triste de não ter visto nunca em uma lista de indicados. Mas porque eles faziam muitos filmes de gênero também, terror e tal, e a gente sabe que o Oscar porcionaliza historicamente outros gêneros que... Vai entender porque, gente, precisa tirar a cabeça... Quando saiu Hereditário, eu conversei com um amigo do playlist, né, do site, ele falou, se Hereditário não fosse um filme de terror, a... Eu esqueci o nome da atriz, gente, de Hereditário. A Tony Collette? A Tony Collette teria sido indicada a Oscar fácil, mas como é terror, aí a gente olha para o outro lado. É, e, aliás, a gente, quando chegar em melhor atriz, vai falar, gente, cadê a Mia Goff, né? A Mia Goff arrasou, arrasou. Pearl, aliás, eu não terei nenhuma dificuldade aqui em colocar Pearl em algum lugar dessa lista. Eu não assisti ainda, eu vou assistir essa semana. É, não, Pearl é muito bacana, é um filme pequeno, mas que trabalha o gênero dele, aliás, trabalha os gêneros que ele incorpora com uma... Com um dinamismo, com conhecimento, com um gosto, né? É isso que eu estou sentindo de volta, esse cinema feito com gosto. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos, não, e, assim, o prazer de fazer cinema. Eu acho que, na verdade, os dois filmes, vai, três ou quatro filmes que eu vi esse ano, feitos com prazer, evidente foram prazeres completamente diferentes, mas... Clar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Pearl, e qual era o outro que eu ia falar? Banshees, de Ian Sherry, que foi E-R-R-R, o indiano R-R-R. Que foi meio que deixado de lado na categoria de filme internacional. Foi deixado de lado em todas as categorias aqui. Só canção, para indicar... É, e eu acho que, assim, tem um bocado de preconceito, ainda com o que Hollywood considera o limite do que ela pode conceder, né? Por isso que ela não indica terror, nunca indicou hereditário, não indicou medsoma, não indicou... A Bruxa teve alguma indicação? Não lembro. Também não lembro, mas acho possível que não. Não indica... É um filme indiano, porque de Tollywood... Eu tinha falado de Bollywood, várias pessoas me corrigiram indignadas. É Tollywood, é isso? É Tollywood. Desculpa, gente, eu falei Bollywood até hoje. Enfim, não indica coisas que estão um pouco fora da curva já. E RR é totalmente fora da curva para quem vive na dieta de filme americano, porque ele não é parecido com nada que o cinema americano dá, ao mesmo tempo que ele abraça tudo de melhor. As convenções narrativas dos indianos são muito diferentes. São muito diferentes. São muito diferentes e muito refrescantes. Bom, Roberto, depois desse panorama geral, bastante extenso o que a gente fez. Bastante extenso. Vamos tratar das categorias específicas? Vamos lá. Melhor atriz. A gente tem, concorrendo a melhor atriz, Ana de Armas, por Blonde, Kate Blanchett, por TAR, Michelle Williams, por The Fablements, Michelle Yeoh, por tudo e todo lugar ao mesmo tempo. E não vimos, mas foi uma campanha espontânea que colocou a Andrea Risborough em Two Leslie aqui nessa categoria. Interessante isso, as pessoas não estavam cantando a presença dela, mas foi um movimento raiz mesmo. Ela é uma grande atriz. Eu não vi o filme, eu não conheço ninguém que tenha visto o filme ainda. Provavelmente a gente não vai ver esse filme nem tão cedo também. Acho que ninguém nem lá fora viu esse filme. Começou quando a Kate Winslet viu o filme e ela falou numa entrevista que tinha sido a melhor interpretação que ela viu na vida. Na vida. Isso não é pouca coisa e muito menos vindo da Kate Winslet. E a Kate Winslet não vai ficar abanando uma pessoa do nada. E de repente isso começou a pegar atração e as pessoas começaram a comentar, atores, atrizes, produtores, diretores, no Instagram, em rede social, porque o filme obviamente não tem um centavo para a campanha. Nem cogitaram fazer a campanha desse filme e foi em duas semanas de repente, André Riceboro virou de que filme é esse para talvez ela seja indicada e está aí indicada na campanha espontânea. Eu não lembro de nunca ter visto nada parecido com isso. Eu também não. Mas olha, eu diria que todas, embora não tenha visto a interpretação da André Riceboro, eu vou acreditar na Kate Winslet, que é uma pessoa em quem eu confio. Então, vou assumir que ela merece estar aqui, eu acho que todo mundo merecia estar aqui, de fato. Favoritas, a gente tem duas, no entanto, e vai ser pau a pau. Eu tenho uma, na verdade. Eu também, mas favoritas na categoria, a gente tem Michelle Yeoh, por tudo ao mesmo tempo agora, grande interpretação. E Kate Blanchett, por estar, não tendo visto a André Riceboro, eu vou dizer que essa sim é uma das melhores interpretações de mulher, homem, não importa quando que eu já vi na minha vida. É um colosso. O que a Kate Blanchett faz nesse filme é de uma sutileza, às vezes, é de, você não sabe se você gosta dela, se você odeia essa mulher, ela é tão complexa e ela é tão completa como um ser humano, com mil falhas e com mil qualidades. E ela é, interpreta um gênio no campo dela, é tão difícil você conseguir achar o equilíbrio pra você passar toda essa gama de sentimentos num filme e... É que ela tem uma inteligência feroz que ela coloca no papel, né? E você me falou uma coisa muito interessante, né? Que ela, com o Todd Field, fizeram um background pra personagem, então ela foi muito preparada sobre quem era essa personagem. Ela sabe exatamente quem é, mesmo que a gente não veja no filme, ela sabe onde ela veio. Alberto, vou só te lembrar de um fato interessante. Nós dois fomos juntos no Cine Tamboré, onde a Fox, às vezes, fazia sessões de imprensa. Só nós dois, assistindo juntos, Elizabeth, quando a Kate Planchett era uma estreante, e a gente saiu do cinema assim, o que foi esse meteoro que acabou de despegar na terra? Foi paulada. Que atriz. A gente ficou assim, meu Deus, de onde veio tudo isso? Tanto que eu brinco que quando estreou o talentoso Ripley, que era com ela e a Gwyneth Paltrow, eu fiquei o filme inteiro pensando que a Kate Planchett ia dar um pedalo na Gwyneth Paltrow e ia falar, dá meu Oscar, que era meu, não era seu. De fato. Não, que atriz. E faz tudo, né? Faz drama, faz comédia. E é Galadriel. Ela é simplesmente uma deusa élfica. Não é sempre que eu gosto de uma interpretação da Kate Planchett, embora eu não tenha a menor dúvida sobre a competência e o domínio técnico, o talento dela, mas a Lydia Tarr, a personagem principal do cinema, está em outro patamar, completamente diferente de qualquer outra interpretação desse ano. Mas vamos lá, continuando. Melhor ator. A gente tem Austin Butler, por Elvis, lógico. A gente tem, não vimos ainda, não tivemos oportunidade de ver, infelizmente, o Bill Nye, o Leven, todo mundo diz que é uma interpretação lindíssima. Ainda não vi, eu não vi o Brandon Fraser em A Baleia. Também não, ainda não também. Colin Farrell, maravilhoso nos Banshees de Inisharim. Paul Mescal, maravilhoso também em After Sun. Mas, é o que você falou, né? O que você falou? Se fosse uns meses atrás... Austin Butler. Austin Butler. Se fossem algumas semanas, Colin Farrell. Colin Farrell. Hoje... Brandon Fraser. Hoje o Brandon Fraser leva. É, hoje ele leva. O Brandon Fraser está numa renascença muito grande, passou por dificuldades pessoais, gigantescas, imensas, imensas, uma fase de depressão, perda de tudo, problemas físicos, problemas de saúde. A múmia meio que teve um peso nele que ele não esperava o que tivesse, meio que estragou a coluna do múmia. Teve problemas pessoais ali também, muito grandes, em família e tudo mais, né? E agora, de repente, encontraram ele de novo. Eu só vejo ele completamente comovido, transportado com o fato das pessoas estarem reconhecendo a interpretação dele nesse filme, que é pequeno, do Darren Aronofsky. Sim. E Hollywood adora uma história de redenção e de segunda chance. E assim, quando pode funcionar, né? Porque a gente viu isso com o Mickey Rourke, né? Teve um momento que foi indicado ao Oscar. Também pelas mãos do Darren Aronofsky. Do Darren Aronofsky. Do Darren Aronofsky. Do The Wrestler. Aí fez um filme da Marvel, né? De repente estava fazendo filmes grandes de novo e desapareceu de novo. Adeus, Mickey Rourke. É que o Mickey Rourke é uma pessoa incontrolável. É uma pessoa difícil. É uma pessoa difícil. Ele é muito presa dos demônios dele e tudo mais. As pessoas dizem que realmente não é fácil trabalhar com ele. Nunca foi e hoje em dia menos ainda, né? Eu tive uma experiência com o Mickey Rourke, numa entrevista que tinha um tempo para acabar a entrevista. Deu cinco minutos, a pessoa, a assessora do estúdio, entra para falar, olha, última pergunta. Ele olhou para ela e falou, quem é você para dizer que é a minha última pergunta? E começou a detonar a menina e eu queria desaparecer na cadeira ali. Eu falei, essa menina vai para o lado do prédio, gente. Do jeito que ele falou. Aí o Darren falou, you can do your last question. Não, eu estou de boa já. Eu estou ótimo. Valeu. Esses acessos são sempre difíceis para a gente. Sempre difíceis. É, eu não tenho muita dúvida que é o Brandon Fraser. Inclusive porque eu acho que ele é uma pessoa certamente muito mais fácil de lidar do que o Maker Rourke. Ele é um cara simpático. Você já falou para ele? Não, nunca falei para ele. Ele é um cara super simpático, super tranquilo. Não, mas assim, eu faço votos que isso signifique um retorno real na carreira dele mesmo, que ele ganha outros papéis. Eu acho que é sempre muito complicado quando a pessoa vai de zero a cem, assim, em cinco segundos, como ele está indo agora, porque as expectativas ficam lá em cima. O próximo filme dele, se não é um papel tão interessante, se não é um filme tão interessante, as pessoas meio que enterram de novo. Tem que ter um cuidado absurdo. Então é complicado. Vamos lá. Atriz coadjuvante. A gente tem a Angela Bassett, por Pantera Negra, Wakanda para sempre. A Hong Chao, uma grande atriz, por A Baleia, novamente não pudemos ver. Jimmy Lee Curtis, encantadora em tudo ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A Carrie Condon, que eu achei sensacional, incrível. Em Lisbon X, Jeannie Sharon, fazendo o papel da irmã do Colin Farrell. E a Stephanie Su, que é a filha da Michelle e eu, em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Qual você acha que leva aqui? Não é a minha favorita, mas eu acho que a Angela Bassett leva. Eu acho que a Angela Bassett leva. Eu acho pesada a interpretação dela. Eu acho muito maneirista a interpretação dela em Wakanda Forever. Mas eu acho que ela é a favorita nesse momento. Eu iria de Carrie Conner. Eu iria de Carrie Conner também. Talvez até Jimmy Lee Curtis, sabia? Também. Adoro a Jimmy Lee. Eu gosto tanto dela e eu acho que ela é uma atriz que está... Aquela coisa de Oscar de carreira, às vezes é uma bobagem, mas ela já fez tanta coisa diferente. Mas por ela ter se envolvido com filme de gênero por tanto tempo, as pessoas esquecem o quanto ela é uma boa atriz. A gente lembra de Blue Steel, que ela fez, que é incrível. Incrível. Então ela é uma atriz de muita nuance, e esse papel em particular consegue mostrar quem é a Jimmy Lee Curtis. Ela fez True Eyes, do James Cameron, um papel delicioso dela com o Schwarzenegger, que pouca gente lembra também. Pouca gente lembra porque o James Cameron sumiu com o filme. A gente não fazia isso em lugar nenhum. Mas eu acho que a Angela Bassett... O pessoal quer ver um discurso de alguém falando de Heather Cosman. É isso. É isso. Ator coadivante. A gente tem o Keiwi Kwan, a pessoa fofa do ano, como você vê por tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. A gente tem o Judd Hirsch em The Fablements. Judd Hirsch, um veterano respeitado, adorado. Eu não sei se aquela cena que ele tem em The Fablements, para mim, pessoalmente, seria o suficiente para fazer com que ele tivesse sido incluído na categoria. Mas ele é uma pessoa venerada. É uma pessoa venerada, um daqueles character actors que fazem de tudo, que estão há 70 anos trabalhando. Televisão, cinema, tudo. Tudo, absolutamente tudo. E a gente precisa, de vez em quando, homenajar as pessoas que sobrevivem a esse moedor de carne. Que é a fama mesmo. A gente tem o Brian Tyree Henry, por passagem. Que eu não vi, você viu. Ele está muito, muito bem no filme. E, assim, quem viu Atlanta sabe que ele, como paperboy em Atlanta, é uma coisa divina. Ele é um ator fantástico. E eu gosto muito de ver que ele está aqui. Gosto muito de ver também o Barry Kagan, por os Banshees, Gene e Sherry. Eu acho que ele é o azarão aqui dessa categoria. Eu brinco que ele está interpretando o DiCaprio em Gilbert Grape. Mas quem vai lembrar do DiCaprio em Gilbert Grape, né? O Barry Kagan teve uma vida dificílima. Ele foi criado em lares temporários. Eu não soube de verdade. Ele tem uma vida muito difícil. É um cara que se levantou ali pelo cadarço do próprio sapato. Eu acho um ator muito interessante. Um ator interessantíssimo. Ele, no sacrifício do serviço sagrado, é uma coisa do outro mundo. Vai fazer grandes papéis ainda. Lembrando que ele é o Coringa do Batman. Lembrando que ele é o Coringa do Batman. Mas fico feliz dele estar sendo reconhecido. Meu favorito, embora eu acho que é o Coringa do Batman que vai ganhar, meu favorito é o Brandon Gleeson por Os Banshees, Gene e Sherry. É um papel tão estranho dele. É um personagem estranho. Porque a gente não entende exatamente o que ele quer ali no filme. Você tem uma empatia pelo que ele fala, preciso de silêncio, preciso criar, não posso mais ter um amigo idiota, como ele fala. O Banshees é sobre um cara que fala para o amigo dele, não quero mais ser seu amigo. Não fale mais comigo, nunca mais. Eu não quero. E se você falar comigo, eu vou começar a cortar meus dedos fora. Sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo específico. E a gente tenta entender qual é a dele. Mas é um personagem difícil. E o Brandon Gleeson também é um veterano. Já fez de tudo. É um character actor que a gente sempre vê, tanto em filmão quanto em filme independente. Principalmente em filme independente. E ele é capaz de ser sublime. Eu acho que ele está em um desses momentos sublimes aqui. Tanto quando ele esteve com o Colin Farrell, sob a direção do Martin McDonagh, em Na Mira do Chef. Em Bruges. Que é outro filmaço. Que é outro filmaço. Eu acho que ele e o Colin Farrell juntos veem alguma coisa ali que é totalmente fora desse mundo. Mas eu acho que é o... É o Kehrui Kwan. É o Kehrui Kwan. Que tem uma comeback story também que é fascinante. Que é fascinante. Ele estreou em Indiana Jones no tempo da petição, fez Goonies. E para um jovem asiático no final dos anos 80, simplesmente não tinham papéis. E ele falou, bom, então eu vou começar a trabalhar aqui nos bastidores. Foi supervisor de dublês em um monte de filmes, inclusive no primeiro X-Men e tal. E não queria mais atuar. Aí saiu o Poder de Ricos, o Crazy Rich Asians. Ele se viu naquele filme cheio de asiáticos que não tinha nada do estereótipo de asiático. Falou com o agente dele, falou com o amigo dele, que é o Jeff Cohen, que fazia o chunk do Goonies, que é um advogado hoje. Conseguiu um agente. O primeiro papel que ele conseguiu de volta foi esse. É. Então, vai dar ele, eu não tenho muita dúvida. Direção. Direção, a gente está numa cama de espinhos aí, né? Tá. A gente tem os Daniels, por tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. O Martin McDonagh, por os banches de Amy Shering. O Ruben Ostlund, o diretor sueco de O Triângulo da Tristeza. O Spielberg, por The Fablements. O Todd Field, por Tarr. Eu acho que o trabalho mais complexo, o trabalho mais pleno do ano é o do Todd Field, por Tarr. Existe uma tendência das pessoas afagarem o Spielberg, né? Qual foi a última vez que ele ganhou um Oscar de melhor direção? Não tem. Foi o Soldado Ryan? Talvez. Então, faz um tempo. Faz um bom tempo. Tem dois Oscar de direção. O Schindler e o Soldado Ryan. E, obviamente, é o Spielberg. E é um cara que ama o que ele faz. E isso está impresso no filme que ele fez. E é muito fácil você dar esse trevo para o Spielberg esse ano. Porque é um filme que demanda isso. O meu preferido seria o Todd Field. Porque é o trabalho de direção mais complexo de todos eles aí. Mas eu ainda estou receoso em botar meu dinheiro em qualquer um. Até os Daniels eu acho que pode entrar na... Não é incomum dividirem o... Não é comum, mas também não é incomum. Dividirem o prêmio de melhor filme em direção. Eu acho que tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, leva o melhor filme esse ano. Mas eu acho que os Daniels vão ser preferidos na direção e em favor do Spielberg. Também acho. Vai ser por aí. E o Todd Field vai ficar lá. A gente espera mais 13 anos para ele fazer o próximo filme dele. É, porque... Gente, este é o terceiro longa do Todd Field em 22 anos, mais ou menos. Acho que é de 98, o In The Room. Não, In The Room é 2001. 2001, é. Nessa época, mais ou menos. 2001, 2002. Aí teve o Beautiful... Teve o... É Beautiful Creatures? Não, é Beautiful Creatures. Não, o Pecados Íntimos. Exato. Com a Kate Winslet. Winslet. E o Patrick Wilson. Isso. Um belo filme também. Um belíssimo filme. Não, ele faz os filmes dele contarem, né? Os filmes dele valem a pena. E quando vocês estirem o Tar, vocês vão entender a complexidade do roteiro que ele escreveu. Porque exigir uma pesquisa e um trabalho de você entender o mundo que ele está retratando ali, que não é fácil. É, não é todo diretor que sabe colaborar plenamente, sem reservas, com um ator ou uma atriz, né? Num roteiro que ele calibrou tão milimetricamente e que chega no set e ele abre inteiro o roteiro para a contribuição da equipe e principalmente da atriz principal dele. Então, além de ser um trabalho formidável, excepcionalmente bem feito, tem um trabalho de submissão do ego à arte, que é o tema do filme, aliás, um dos temas do filme, e que ele próprio pratica ali. Eu acho muito interessante. A animação... Não vamos nem... Tudo bem. Tem A Fera do Mar. Que bonitinho. Tem Turning Reds... Me foge o nome aqui agora. Red... Como é que é o nome? Eu tenho aqui o nome. Red Crescer é uma Fera. Red Crescer é uma Fera. Tem O Gato de Botas 2. Tem Marcel da Shell, que eu ainda não vi. Não vi também. É um filme que todo mundo fala muito bem. Mas eu acho que não tem dúvida, este ano vai dar o Pinóquio do Guilherme Del Toro. Eu quero ver o Guilherme Del Toro fazer um discurso de novo. Que filme complicado de fazer o Pinóquio, hein? Não. É insano. Sessenta setes trabalhando ao mesmo tempo. É, assim... Sessenta equipes sendo coordenadas no mesmo tempo. Assista o making of do Pinóquio como vocês puderem. Coloca no YouTube alguma coisa e vocês vão ver o trabalho absurdo que é fazer um stop motion nesse nível que o Guilherme Del Toro faz. É. Não, é... Eu acho que a animação artesanal precisa desse reconhecimento e desse impulso. Então, realmente, fico muito feliz. Vamos lá agora. A última categoria de que a gente vai falar hoje, porque a gente está falando só das categorias principais e a gente já se alongou bastante. Melhor filme internacional. Nada de Novo no Front, produção alemã. Argentina, 1985. Produzido pela... Argentina. Com quem é o filme, Isabela? Com o Ricardo Daí. Olha só. Que surpresa. Baita filme maravilhoso. Close, belga. É um filme que você tem que ser... Precisa estar emocionalmente preparado para ver. Filme arrasador. E ou... Que é uma onomatopeia. É um filme sobre um... É um filme do Skrubi Mopski sobre um burrico que vai encontrando pessoas diferentes e situações diferentes e situações diferentes. Eu não pude ver o filme ainda. Eu não vi ainda. É o som do burrico. É o som do burrico. É o som do burrico. E a garota silenciosa da Irlanda, que eu ainda não tive a oportunidade de ver também. Sim. Mas é outro filme que, como close, faz as pessoas enlouquecerem com ele. Eu acho que a gente não tem dúvida aqui que vai dar nada de novo no front, né? E com louvor. É um belo filme. É um belo filme. É um filme da Netflix que seria saudável de ter passado mais no cinema aqui, né? Seria. Porque é um filme para a gente ver em tela grande. É um filme que exige aquele escopo. Exige o sistema de som de uma sala de cinema, porque a edição de som e a mixagem de som são fantásticas. São uma parte integral mesmo da experiência de ver o filme, da imersão no horror do front na Primeira Guerra. A gente está falando de soldados alemães. Normalmente a história da Primeira Guerra é contada pelo lado dos aliados, né? Pelo lado vencedor. Pelo lado vencedor. Baseado em um romance maravilhoso e muito querido até hoje. Que já foi adaptado antes, inclusive. Duas vezes antes, do Eric Maria Remarque. E o que é interessante, entre várias coisas interessantes que ele tem, é que ele foge da influência que se tornou inescapável no retrato da Primeira Guerra, que é o Glória Feita de Sangue, do Kubrick. E ele vai para uma outra vertente completamente diferente. Ele vai procurar a inspiração dele no Vai e Veja, do Elen Klimov. Um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos. Eu acho que talvez seja o fim de guerra mais devastador, mais demolidor que eu vi na vida. É uma barra de filme. Vale dizer, o Elen Klimov sobreviveu ao cerco de Stalingrado. Ele sabia do que ele estava falando. É um filme que se passa durante a Segunda Guerra. Isso que é interessante. Mas toda aquela linguagem do cinema russo, do hiper-close, com os travelings imensos, as panorâmicas gigantescas, tudo isso, nada de novo no fronte, aproveita e aproveita muito bem. E é muito bom a gente ver um filme de guerra que não é frenético na edição, frenético nas cenas de batalha, embora elas sejam muito intensas também. É uma escola diferente que faz a diferença. Aliás, os momentos mais duros do filme são justamente os tempos mortos entre as coisas acontecendo. É o tédio, a doença, aquele definhar, aquela coisa que não acaba nunca. A guerra que não tem fim. Você vê a outra margem, mas você nunca vai conseguir nadar até ela. Esse é o tom do filme. É uma bela escolha. Eu aqui daria para qualquer um deles tranquilamente, embora eu não tenha visto o Will ainda. E ficaram de fora a RRR. Sim, o indiano. O indiano. RRR. Super festejado esse ano e é até estranho, ele não está em 200 grados. É estranho. E o Holy Spider, que a gente falou aqui também, foi deixado de fora. Foi deixado de fora totalmente e eu acho um filme genial. E vários outros, porque felizmente, com toda essa crise de bilheteria do cinema americano, as cinematografias locais continuam funcionando de maneira até bastante intensa e produtiva. Os filmes independentes, de orçamento menor, a produção europeia, a produção asiática. E o streaming acaba mordendo muitas dessas coisas também. Então, assim, é a hora de fazer um bom garimpo no streaming para poder descobrir esses filmes que estão lá. Muito bem. E é isso. Que dia que é o Oscar? Falhei. Não sei. É março. É março. É lá para o final de março. Então, lá para o final de março, a gente vê o Oscar. A gente vê o Oscar. Alguma consideração final? A gente tem dois minutos. Dois minutos para considerações finais. Acho que está tudo bem. Acho que a gente cobriu. É, eu acho que... Estamos bem na fita. Não é um prêmio no qual eu me... Aliás, eu acho que todas as premiações estão numa crise danada. Elas não sabem qual a identidade delas. O que elas devem abraçar ou não. O que elas devem encorajar ou não. Nesse momento. Mas, de alguma forma, entre todas elas, o Oscar é o que ainda tem mais repercussão. Tem mais impacto. As pessoas ainda prestem atenção no Oscar. É. Eu acho que só. Existe uma vontade, às vezes, que a gente vê também no mundo do Instagram, do Twitter, em falar, não, do Critics' Choice, do Actors Guild. Eu fico assim, galera. Não. As pessoas prestam atenção no Oscar ainda. E eu acho que é esse que vale. E por isso, nós passamos quase uma hora falando sem parar aqui hoje. Pessoal, muito obrigada por assistir. E o Roberto e eu vamos voltar para outros vídeos em breve. E se você gostou desse vídeo... Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal, clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. E até a próxima.